Em abril, profissionais do mundo inteiro se reuniram em Milão para acompanhar as novidades do Salão Internacional do Móvel. E nós do Arquideias, é claro, reunimos algumas profissionais aqui na Duneli House da Gabriel. Eu estou aqui com elas, essas talentosas e queridíssimas profissionais, Adrianes Cartares, que é designer de interiores e colunista Arq, aliás, parabéns pela coluna, as arquitetas Bárbara Dundes, Tatiana Spencer e Paula Carvalho. Sejam muito bem-vindas. Adri, Milão, como sempre, surpreende, né? Não pode ser diferente. Ah, eu enlouqueço, Milão. Todo ano que eu vou é a mesma coisa. As cores me deixam, assim, encantada. As cores estão esfriando de um tempo para cá, ficando mais aconchegantes, trazendo o universo para o aconchego entre amigos, entre família. Uma coisa que a gente viu muito e que a gente já, com muita propriedade, já está vendo no Brasil, são as cores que vêm da cartela de cores desse ano, que são o Marsala. E a gente viu também muito, as colegas também acompanharam, a gente viu muito isso, um azul intenso, um azul marinho, que aí ele também possibilita grandes opções de combinações. Combinação que vêm todas trazendo um pouquinho da natureza para dentro de casa. É aquela coisa, o Marsala é inspirado na cor do vinho, de Marsala, e o convite fica aí para uma reunião entre amigos com um bom vinho. É isso aí. Olha, uma ótima sugestão. Bárbara Amoy, encantar todos. E com você, não foi diferente, né? Com certeza. Esse ano, a Amoy foi surpreendente, e é claro que ela sempre nos surpreende, né? Esse ano foi o tema, os tapetes, e o Marcel Wander sempre surpreendendo com as peças de design, e mostrando um pouco mais dos seus tapetes em evidência. Outra coisa muito interessante foi a iluminação do Eurolute com os seus lançamentos. O que foi muito importante foram as fitas de LED e a iluminação indireta, tanto no móvel, então a gente viu novas instalações da fita de LED, e também a instalação das lâmpadas, a iluminação indireta, que dessa vez foi bem diferente. Então, lâmpadas de filamento de carbono voltaram, estão em alta, foi muito visto. Novas lâmpadas de LED, que é uma nova tecnologia muito legal, e claro, as aplicações, que em Milão a gente sempre tem as novidades. Sem dúvida. Ô Tati, além do design, estilo, a preocupação está grande com a funcionalidade dos móveis. É verdade. Hoje em dia, acho que cada ano, Milão apresenta mais essa preocupação, principalmente com essa ideia do futuro, de casas menores, espaços mais compactos, né? Então, você tem um móvel que ele pode ser a cozinha, a sala, a lavanderia, tudo compacto no mesmo espaço, né? Prático também. Super prático. E a questão também ecológica, né? Então, cada vez mais representado em tecidos, acabamentos, mas com uma tecnologia por trás. Então, é um tecido que parece um linho, é mostrar também como é feito esse móvel. Então, acho que está muito legal, tem muita coisa nova. Claro que acho que cada vez mais o Brasil está próximo da gente ter isso logo, e com muitas ideias para a gente poder colocar nos nossos projetos. Sem dúvida, é um grande laboratório, né? Com certeza. Paulinha, nessa semana, tudo acontece em Milão, não só a feira, tudo não deixa de ser uma grande experiência, né? Sem dúvida, nós fomos para Milão, não só como profissionais da arquitetura, né? Nós fomos como cool hunters, caçadores de tendências, enfim, descobrir o que Milão tem na realidade, né? Então, a gente vê não só dentro do Salão do Móvel, mas como um evento fora dele. E tem o Salão, né? Tem o Fora Feira, que o pessoal chama, que são galpões que vários designers não tão conhecidos como os do Salão expõem para mostrar para a gente todos esses itens. E a experiência vai de um café a um jantar, né? As coisas que você observa, as pessoas que passeiam por ali. Inclusive, uma colega nossa até comentou que ela gosta de sentar num café em Milão e apreciar o design passando nas ruas de Milão, né? É bem bacana, é bem legal. Tudo é muito inspirador, né? Tudo, tudo. Vale muito a pena, gente. E como você falou, Paulinha, também destaque para a explosão de talento do design brasileiro, que fez bonito não só na feira, mas nos eventos do Brasil S.A. e Mádia Milano. Parabéns também a todos os consagrados designers e também aos novos talentos. E eu quero agradecer a vocês, meninas, lindas, queridas, que gentilmente aceitaram o nosso convite para esse bate-papo-arque delicioso. Muito obrigada por compartilhar aqui conosco essas experiências maravilhosas. Espero vocês mais vezes aqui no Arquideias. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigada.